Infelizmente aqui no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, mais uma criança veio a óbito após ser diagnosticada com meningite aqui na cidade. Trata-se de um bebê de aproximadamente um ano de idade que tinha sido internado também aqui no hospital e acabou falecendo também. Outra criança de sete meses também aproximadamente já havia falecido nesta segunda-feira em função disso que aconteceu da meningite. As duas estudariam na mesma sala, segundo informações preliminares que nós apuramos, no Centro de Educação Infantil lá do bairro São Francisco, região da Boa Vista. Tudo ainda está sendo apurado. A Secretaria de Saúde de Criciúma convocou uma reunião de urgência durante a tarde de hoje com a vigilância epidemiológica para apurar o que de fato aconteceu. Mas de qualquer maneira, duas vidas acabam indo embora após toda essa situação lamentável registrada. Uma revolta muito grande aconteceu. Existe também, segundo informações, uma reunião que deve ser feita com a comunidade local em função de toda a revolta dos pais, principalmente dessa creche, mas também os pais, principalmente, desta criança e outros pais de crianças que não foram diagnosticados.